Esta festa encarnada com o sagrador da equipa que pela primeira vez na história do futebol português ganhou um campeonato sem uma única derrota época de 1972-1973 pela primeira vez o campeonato nacional conhece um campeão invencível Bem Fica Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Benfica de Quarentena mais uma noite em que estamos numa bela companhia João Nuno, boa noite amigo Boa noite desde a pouco Sérgio, tudo bem? Está tudo bem? Tudo Isto é que é preciso João Gonçalves, boa noite amigo Boa noite, boa noite a todos Obrigado mais uma vez por um convite para um belo serão Isto assim até vale a pena estar de quarentena, risco eu Muito bem, o nosso mais um membro que nós trouxemos à conversa hoje Nuno Picado, bem-vindo amigo Olá, olá, boa noite a todos muito obrigado pelo convite é uma honra estar aqui perante mais uma grande glória benficista e é mais um aquilo que se espera, um grande episódio do Benfica de Quarentena que tem sido espetacular portanto vamos a isso Vamos a isso, então o nosso convidado desta noite tem 10 épocas ao serviço do Benfica 4 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal e 2 super taças Diamantino, boa noite, bem-vindo Olá, boa noite Muito bem-vindo Só uma correção, se não nos importam Claro Eu estive no Benfica Eu entrei no Benfica em 1977 até 90 portanto são 13 épocas com uns meses no Amora e depois uma época no Boa Vista Muito bem, fica essa fica esse reparo e bem feito pelo Sr. Diamantino João Nuno, Diamantino o que é que te... quem é Diamantino? Sérgio, Diamantino para mim está no meu imaginário porque eu não vivi a época dele infelizmente mas aquilo que apreciei mais no jogo dele era a capacidade de desequilíbrio sempre com a bola colada no pé e a cutilência que tinha no jogo que para mim estão no meu imaginário e fizeram dele um dos maiores um dos melhores jogadores da história do Benfica Muito bem Picado tu que és uma pessoa que estuda o Benfica também com vários projetos ligados ao Benfica e aos podcasts Diamantino já te apareceu muitas vezes de certo nesses programas que tens preparado e planeados o que é que nos tens a dizer? Claro o Diamantino é uma figura incontornável dos anos 80 do Benfica como o que eu estava a referir ele chega ao Benfica vindo do Setúbal ainda esteve ali duas épocas duas épocas emprestado ao Amor ao Boa Vista ali a temperar ali a afinar a pontaria mas depois quando regressou de facto foi bom mástico foram cerca de oito anos consecutivos ali a marcar o meio campo do Benfica e de facto é uma das figuras incontornáveis desta altura e uma curiosidade estamos a falar de um jogador do médio centro portanto um jogador tecnicista que toda a gente reconhece mas um goleador também o Diamantino ainda marcou 85 golos pelo Benfica e na época houve uma época que se não me engano 83 ou 84 ainda marcou 18 golos foi o terceiro melhor marcador do campeonato portanto estamos aqui a falar de um de um médio completo Muito bem João Gonçalves Diamantino faz parte do teu processo de crescimento como adepto benfiquista Sim, completamente o Diamantino é uma figura do futebol do Benfica absolutamente transversal tanto é adorado pelo pessoal que começou a ver o Benfica ainda nos anos 70 e acompanhou aquele grande Benfica do princípio dos anos 80 até ao fim da década é engraçado porque consoante a geração que fala do Diamantino o Diamantino tanto é aquele avançado que fazia muitos golos como é aquele extremo direito que marcou uma geração e toda uma uma década quase no Benfica como era o Diamantino do jogo interior da inteligência da liderança que o Paneira disse aqui há algumas noites atrás é engraçado que cada um vê o Diamantino da sua maneira eu isto de uma visão muito pessoal para mim o Diamantino é aquele extremo direito ao lado direito o líder capitão um jogador super inteligente a jogar um jogador que nunca se escondia mesmo nas alturas mais nunca nunca deixava de dar a cara mesmo aos sócios do Benfica em plenos treinos no campo número 2 e número 3 depois dos jogos cá fora e eu tenho aqui uma ligeira vantagem confesso tive há pouco tempo o privilégio de ter um almoço entre amigos em que o Diamantino foi e ouvi algumas das histórias que espero que consigamos recuperar aqui hoje absolutamente épicas e cheias de benfiquismo porque o Diamantino não só marca esta geração quer dizer então a falar de um Diamantino no Benfica foi à final da taça UEFA em 83 que é para mim o Benfica mais marcante que me lembro vai à final vai à final de 90 não joga à final de 88 e nós já sabemos bem porquê vamos falar nisso mas também marca uma presença na seleção fortíssima que foi aquilo que faltou por exemplo ao Vítor Paneira ele está em 84 no Europeu e está em 86 naquilo que vamos recordar de bom de Saltilho naquele Portugal de Inglaterra por exemplo portanto é um jogador foi um jogador absolutamente superior qualidade superior e é uma figura uma reserva moral do Benfica e é está agora para juntar esse currículo também em 1979 fiz parte da primeira seleção e era capitão da primeira seleção de júniores que participou no Mundial de Júniores onde apareceu por exemplo apareceu Maradona por exemplo nesse Mundial em 79 no Japão aliás foi o primeiro Mundial de Júniores e foi a sorte de fazer ter presenças nos primeiros grandes eventos do futebol português esse Mundial de Júniores excluindo claro o Mundial de 66 e depois pela primeira vez também fazer parte da primeira equipa da primeira seleção nacional que vai a um europeu muito bem João queres começar já tu então eu se calhar até deixava aqui como introdução para o Diamantino começar a espalhar magia começar até um pouco mais tarde porque eu recordo-me que o Diamantino quando ainda estava no Vitória de Setúbal ainda se cruzou com o Jaime Graça e partia daqui que recordações é que tem desses primeiros craques do Benfica que já estavam eu fui muito precoce e só para resumir um pouco da história da minha história como futebolista e para dizer que muitas vezes as coisas acontecem porque porque acontecem eu não acredito muito nos destinos acredito nos caminhos que nós percorremos e nas escolhas que vamos fazendo e depois somos sempre no final somos sempre aquilo que fizemos e eu eu estudava estudava no Barreiro isto só para começar esse início até chegar ao Jaime Graça comecei a estudar embora não fosse do Barreiro aliás como nenhum já cortando aqui ou encurtando um pouco aquilo que se calhar mais à frente iria ser perguntado nem eu nem nenhum daqueles jogadores normalmente que se apelidava que se adjetivava o grupo do Barreiro nem nenhum era do Barreiro o Barreiro era o grande centro aqui da zona e nós como não tínhamos escola primeiro ciclo e segundo ciclo aqui na nossa zona na moita embora seja a dez quilómetros estudava no Barreiro e então fui estudar para o Barreiro e um dia vizinha do Liceu e fazíamos um caminho para perto de dois quilómetros no meio do campo da escola do Liceu até à a estação dos combois para que era o Barreiro onde hoje é o hospital do Barreiro e então fazíamos esse caminho e entre em frente ao hospital do Barreiro hoje havia o campo da Cuf não é? e um dia vinhamos da escola e vamos treinar ao campo da Cuf pediram-me para ir treinar embora o treino fosse para juvenis ou seja para miúdos de 15 anos e eu só tinha 13 pediram-me os meus colegas que vinham comigo na escola que moravam na Baixa de Banheira mas tu jogas bem e és da nossa altura e vais lá e enganas os homens dizes que tens 15 anos e foi isso que eu fiz fui treinar com eles éramos sei lá cento e tal miúdos que vinham da escola que treinavam as captações na Cuf a Cuf tinha as melhores condições em Portugal para as melhores condições de infraestruturas tinha um campo de treinos relevado já nessa altura tinha um grande pavilhão e tinha o estádio que não sei se vocês conhecem mas era dos estádios mais bonitos do futebol português e então fui treinar fui treinar e 10 minutos depois o treinador mandou-me tomar banho mandou-me tomar banho e esperar que acabasse o treino e eu disse que está bem fui tomar banho claro que assim que tomei banho pirei-me logo para o comboio e vim para a moita e nunca mais apareci entretanto passado uns dias aparece o roupeiro da Cuf que morava na moita eu não conhecia o senhor na altura o senhor chamado Armando na minha casa foi saber quem eu era e foi à minha casa dois dias depois ou três mais aparece com os dirigentes da Cuf para eu assinar pela Cuf e perguntaram porque é que eu nunca mais tinha aparecido e eu disse que tinha eu e o meu pai naquela altura que ainda era vivo claro dissemos que o meu pai é que disse que eu tinha ficado que eu estava com vergonha porque tinha mentido tinha dito tinha 15 anos e só tinha 13 e eles disseram então mas se ele joga aquilo tudo com 13 anos e nós só o vimos jogar 10 minutos mandámos logo embora porque achámos que ele era para ficar no juvenis se é para os iniciados muito melhor e entretanto começa aí nunca mais fui à Cuf tinha entretanto tinha um tio que era sócio do Vitória de Setúbal aqui morava aqui em Sarilhos Pequenos onde eu nasci agora vim para morar para a moita desde os 9 anos e o meu tio tinha uma vespa daquelas vespas antigas tipo italiana e o meu tio um dia vai ver um jogo de juniors do Vitória de Setúbal ao Montijo e fala com o treinador de juniors que era o senhor Fernando Casaca e diz-lhe que tinha um miúdo um sobrinho que jogava muito bem à bola e tal e não sei o quê e se era possível ir aos treinos ao Vitória de Setúbal então lá fui eu na vespa com o meu tio ao treino ao Vitória de Setúbal e curioso novamente este início de carreira eu chego ao estádio do Vitória equipámos nas únicas cabines que havia que é as que existem ainda hoje havia um campo de treinos pelado mas equipávamos nas cabines do estádio o liceu de Setúbal era por trás da escola era por trás do estádio e aquilo eram dezenas e dezenas de miúdos todos conhecidos uns dos outros que vinham que tinham saído da escola para ir treinar às captações e eu vinha aqui hoje é tudo muito fácil mas naquela altura ir de Sarilhos ou da Moita para Setúbal era quase a mesma coisa que ir para a Alemanha ou para a França e eu ali no meio sem conhecer ninguém sem conhecer ninguém cheguei a roupa dentro da cabine na rouparia tinha a janelinha e pedi e disse olha vim a buscar vim aqui por ordem do senhor Fernando Casaca vim a fazer a captação para os iniciados e portanto vim a buscar o equipamento naquela altura os equipamentos os clubes forneciam a todos os jogadores equipamentos e botas para treinar não como hoje e havia um roupeiro ficámos grandes amigos depois dois roupeiros que era o senhor Joaquim e o senhor Carlos Relvas e o senhor Carlos Relvas era um homem para ir com 1,90m um homem com cento e muitos quilos 1,90m e gaguejava um pouco e tinha uma voz muito forte então os miúdos iam buscar os equipamentos eu disse que eu ia o equipamento e umas botas e ele vira-se para mim e diz-me espero que não estejam muitas senhoras a ouvir mas se tiver também eu não vou dizer a palavra completa vira-se para mim e diz-me e gaguejava um pouco a história é engraçada porque ele fazia ele também fazia uso muito daquele poder da voz que tinha forte e vira-se para mim e tu queres e com umas botas e e e com verdadeiras ou e com umas botas pelo de cá ou seja eu fico envergonhadíssimo os miúdos todos a rir e fomos treinar naquilo que chamava-se na altura junto ao pavilhão em frente às cabines havia um parque de estacionamento que era o Maracanãzinho onde depois de nos sérios voltei a treinar aí muitas vezes ainda então fui treinar e passado cinco, seis, sete minutos por aí o treinador dos iniciados que era o Sr. Orlando manda-me sair do treino manda-me sair do treino e vem o seccionista do futebol de logo ter comigo para dizer para me dar os papéis para assinar treinei seis, sete minutos não treinei mais em Setúbal havia sempre e hoje já nem tanto mas havia sempre aquela mania e uma mania boa de pessoas conhecedoras do futebol porque o Vitória era daquelas equipas conhecidas de há muitos anos por jogar um futebol muito técnico e então não era muito difícil lá os treinadores olharem para o miúdo e dizerem logo olha este é jogador este não é jogador claro que às vezes também se enganavam então agarrei-me os papéis meti-me na Vespa com o meu tio e vim para casa vim para a moita nunca mais lá meti os pés porque fiquei envergonhadíssimo perante aqueles miúdos todos pela maneira como o Relvas o Sr. Carlos Relvas me tratou bem três um mês dois meses por aí novamente a mesma situação aparece a minha casa mas aí o estado maior do Vitória de Setúbal aparece o presidente do Vitória de Setúbal e o chefe do departamento de futebol do Vitória de Setúbal o Sr. Francisco Nascimento e o Rui Salas que é uma pessoa conhecida que foi diretor de futebol do Vitória muitos anos ainda há poucos anos com o Fernando Oliveira era diretor do departamento de futebol voltei aos treinos convenceram lá voltei aos treinos primeiro jogo já havia o campeonato o campeonato já tinha começado o primeiro jogo é Vitória de Setúbal o primeiro jogo que eu jogo é a Vitória de Setúbal Cuf ganhámos 8-0 e eu marquei 6 golos os senhores da Cuf o treinador que era o Sr. João Carreira que era aquele que me tinha visto jogar também no primeiro treino primeiro e único que eu lá fui veio ter comigo e disse ah pá você é um malandro ou tu és um malandro na altura tu és um malandro com 13 anos enganaste-me a dizer que tinhas 15 e agora olha o jogador que eu perdi e tal pronto e começou aí a minha história no futebol foi assim entretanto joguei essa época nos iniciados no ano seguinte passo logo para os júniores não joguei no juvenil podia fazer duas ou três épocas no juvenil talvez passei logo para os júniores fiz uma época completa nos júniores fiz a segunda época nos júniores que era quando deveria ser juvenil e depois na minha primeira época de júnior ou por outra aquela que devia de ser a minha primeira época de júnior jogava já nos séniores como como titular portanto fiz os 17 anos em agosto no dia 3 de agosto e quem tivesse 16 anos até ao dia 1 de agosto teria mais uma época era assim que se fazia portanto eu tinha mais 3 anos para fazer de júnior ainda entretanto jogava nos séniores comecei a jogar logo com 16 anos nos jogos da pré época e depois começa o campeonato e pronto fui titular fui titular com os jogadores de uma craveira enormíssima quem eu muito devo de certeza absoluta apesar da vocação que tinha para jogar futebol aprendi muito 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 com uma grande equipa de vitória de tudo das melhores de sempre João Nuno eu vou só desculpa diga 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 de só a minha primeira equipa a minha primeira e a única depois só fiz esse ano nos séniores era eu vou dizer era a equipa que me recordo corretamente que era o Vaz na baliza para muita gente pode não dizer nada mas há uma malta de 40 e tal para cima é capaz de todos se recordarem o Fé Guarda-redes do Vitória de Sub depois do Sporting também o Vaz a defesa direita era o Rebelo a defesa centrais era o Carlos Cardoso foi treinador do Vitória de Sub o Sabu e no lado esquerdo jogava o Caica ou o Zé Lino e depois a partir daqui toda a gente vai conhecer estes nomes com certeza que foram grandes grandes jogadores do futebol português Jaime Graça Wagner Tomé que jogou no Sporting muitos anos depois e JJ ou seja Jacinto João foi um dos melhores jogadores que eu vi no mundo depois na frente jogava eu e um ponta de lança brasileiro craque também Miro Baldo depois ainda havia Olito tinha mais um ou dois anos que eu jogava também muitas vezes e chegou a ser titular e depois o Formuzinho que é agora adjunto do Mourinho portanto éramos os três mais novos eram todos jogadores com 30 e muitos anos eu tinha 17 muitos deles tinham 34 35 tinha meia dúzia deles tinham idade para ser meu pai é verdade fiz esse ano nos sénios do Vitória de Sub e entretanto acaba a época e venho e estou de férias estou de férias estava em Sarilhos em casa da minha tia portanto da moita a Sarilhos são 3 quilómetros mas eu como era de Sarilhos que estava de ir para lá e jogava torneios de futebol de salão no verão mesmo sendo já do titular do Vitória de Sub Internacional Júnior e Juvenil e por aí fora e um dia estou em Sarilhos pequenos em casa da minha tia e aí às 9 da manhã naquela altura embora Sarilhos pequenos hoje e naquela altura quem tinha carro ficava a 15 minutos de Lisboa mas aparecia novamente para irmos para Lisboa que era o fim do mundo para ir a Lisboa tínhamos que sair de manhã e chegávamos à noite e então poucos carros apareciam em Sarilhos na altura ainda e naquê aparece um táxi às 9 da manhã aparece um táxi a minha tia veio à porta e disse ó Tirinho está ali um negro está ali um negro dentro de um táxi a perguntar por ti e eu assim um negro num táxi aqui em Sarilhos às 9 da manhã para perguntar por mim bem levantei-me estava deitado ainda levantei-me via à porta aerolito a disser-me olha é para irmos é para irmos ao Alvalade ao estádio de Alvalade para assinarmos para o Sporting e eu assim como assim eu não sei de nada ninguém me disse nada não soube de nada não sei de nada ah foi os diretores de Vitória de Setúbal que mandaram-me vir buscar no táxi para irmos ao Alvalade para assinarmos para o Sporting bem eu tinha tinha os 17 anos ainda isto foi no verão eu só fazia os 18 em agosto lá vou eu com o Lito no táxi para Lisboa nem disse nada ao meu pai aos meus pais na altura fui no táxi com ele fui ouvir o chefe do departamento de futebol do Sporting era o senhor João Aranha que tinha sido também chefe do departamento de futebol da CUF na altura da grande CUF um senhor que escreveu muitos anos para o Record uma crónica no Record e fala comigo e fala com o Lito e o que é que queria que fizéssemos queria que nós rescindíssemos o contrato com o Vitória de Setúbal naquela altura podia-se rescindir os contratos por falta de condições psicológicas houve muitos casos destes no futebol e eu disse que o vi disseram-me o ordenado que ia ganhar que era 65 anos bem na altura o salário do meu pai era 1500 ou 3000 escudos era uma coisa assim e eu ia ganhar 65 portanto estão a ver não é mas eu saí de lá quando ele me falou que era para fazer aquilo felizmente ou infelizmente a minha conduta tem sido mais ou menos essa desde que e foi estes os valores que os meus pais me deram e os princípios e eu disse que não não fazia isso eu para fazer para rescindir o contrato eles tinham que acordar com a vitória de Setúbal e tal e viemos embora entretanto o Lito assinou pelo Sporting quem se lembra se alguém se lembrar o Lito depois tinha assinado pelo Braga também e houve uma grande confusão que o Lito depois já não pôde jogar no Sporting teve que ir jogar para Braga porque tinha assinado primeiro pelo Braga e depois não se já não me recordo bem da história mas veio jogar para o Sporting passado um ou dois anos eu na semana seguinte aparece-me o Benfica aparece-me o Benfica e lá vou eu aí já fui com o meu pai lá fomos de comboio de barco de metro a pé para o estádio de Luís era o percurso que eu fazia ou fiz durante 3 anos com o Xalano e com o Zé Luís que era comboio barco metro e a pé autocarro e a pé entrámos pela baliza norte era onde era o departamento de futebol ficava ali por baixo ficava do lado norte entrámos estava o senhor Romão Martins que era o chefe do departamento de futebol do Benfica nessa altura e foi uma conversa rápida estavam interessados já tinham chegado tinham falado com o Vitória de Setúbal e portanto queriam que eu ficasse no Benfica e assinasse no Benfica e o salário era 45 contos portanto 20 contos a menos o que era muito minha naquela altura 20 contos a menos era muito minha para alguém que tinha 17 anos então e o meu pai quando saímos lá de dentro disse que ia pensar mas assim que saímos disse-me logo olha é pelo Benfica que tu vens para assinar porque foram as pessoas mais sérias e portanto é pelo Benfica que tu assinas pronto assinei pelo Benfica e começou aí a minha história no Benfica em 1916 meu pai que era dublente é engraçado ouvir as suas palavras do Diamantina acerca do processo de contratação pela parte do Benfica porque se nós parece um bocadinho fatocópio do que se passou ontem no episódio com o senhor Simões que também esteve a treinar no Sporting e a coisa também deu para o torto um bocadinho por este tipo de comportamentos é engraçado de ver que a uma distância tão grande de tempo há situações semelhantes é verdade é verdade por acaso bem lembrado bem lembrado João Nuno queres avançar João Diamantino eu queria gostar de perceber a ida para o Amor e para o Boa Vista acha que lhe fizeram muito bem naquela altura da carreira acha que foi um passo atrás para dar vinte à frente olha eu vou 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 desenvolver um bocadinho a história mas começar por dizer logo que ao contrário do que era fácil na altura claro que me fez bem até porque a minha primeira internalização há eu fui internacional lá pelo Boa Vista não foi pelo Benfica portanto era muito difícil naquela altura os jogadores que não pertencessem ao Porto Sporting ou Benfica serem internacionais e eu fui internacional com vinte anos ou vinte e um salvo erro contra a Escócia pelo Boa Vista acabei de fazer uma grande época no Boa Vista mas o meu percurso no Benfica depois eu chego ao Benfica em 77 já a Morte e Mora lá estava não sei que não sei que mosca picou no Morte e Mora como nós costumávamos dizer em linguagem futbolista embicou comigo não sei porquê não faço a mínima ideia porquê o certo é que não tive grandes chances não me lembro qual foi o primeiro jogo mas sei que jogava nas reservas sempre vários jogadores jogavam na minha posição o Pereirinha o Fonseca e ele a mim não me dava essa oportunidade nunca cheguei a perceber muito bem porquê nunca me dava essa oportunidade entretanto 77 78 78 79 eu não jogava não jogava jogava nas reservas tinha uma outra aparição na Taça de Portugal entretanto jogava nas seleções em todas as seleções mas no Benfica Morte e Mora nunca me dava essa oportunidade de jogar aparece-se Mário Wilson aí fiz já alguns jogos poucos mas também eu achava que achava que o valor que tinha e sentes primor para alguns colegas que os treinadores entenderam naquela altura que deveriam ser os titulares eu achava na altura que era uma grande injustiça para mim e então pedia para mim para sair chega Barotti eu peço para sair Barotti viu-me treinar naquela altura fazia-se uma triagem no início da época porque eram muitos jogadores emprestados eu já lá estava mas muitos que vinham dos empréstimos os treinadores normalmente viam para saber quem fazia parte quem ia ficar para fazer parte do plantel Barotti gostava muito de mim mas a primeira digressão que o Ifica faz ao estrangeiro no início da época eu não vou fiquei muito chateado novamente entretanto o Amora tinha subido de divisão e eu como era aqui perto eu não tinha carro sequer na altura como era aqui muito perto de casa eu pedi para vir para o Amora não deixaram não deixaram mas depois lá acabaram para deixar passado um mês dois três bem fiz uma época no Amora no Pelado ainda deu para ainda deu para ganhar 3-0 ao Sporting 6-0 à Académica e por aí fora e comecei logo a dar também umas vistas embora já fosse mais ou menos conhecido das seleções e no Benfica mas foi aí comecei a dar mais nas vistas entretanto vou com o Jorge Silva para vou com o Jorge Silva que também estava emprestado a Amora irmão do Zé Luís e fomos os dois para o Boa Vista fomos os dois para o Boa Vista acabámos de fazer uma grande época acabámos por fazer uma grande época a nível nacional tanto que chega internacional lá fazemos no início duas eliminatórias da Ação UF uma delas épica ganhámos 4-1 ou 4-0 ou 4-2 não me recordo ao Atlético de Madrid no estádio do Bessa um Atlético de Madrid onde jogava Hugo Sánchez Ruben Cano Gueiko Tcheia Júlio Alberto Dirceu o Brasileiro uma equipa fabulosa e depois acabámos por jogar com o Valencia a seguir onde também marquei golos em todos os jogos marquei golos em todos os jogos marquei golos em Mazanares marquei dois golos aqui marquei golo livre com o Valencia tinha uma equipa fabulosa também somos eliminados perdemos desde 0 em Valencia ganhámos um 0 no estádio do Bessa mas muito muito roubadinhos em Valencia pronto chega internacional lá e venho para o Benfica regresso ao Benfica com o Eriksson regresso ao Benfica com o Eriksson já internacional lá eu estou a referir isto porque depois vão perceber porque estou a repetir chega o Benfica como internacional lá começa a época e a mesma coisa uma digressão ao estrangeiro já não me lembro onde a Hungria salvo erros o Benfica leva 20 20 jogadores ou mais e eu não fui não fui e nos 3 4 dias que a equipa está fora eu fiz várias demars junto dos dirigentes que ficaram cá para sair novamente até porque o Boa Vista me queria e para sair novamente para ficar no Boa Vista agora aqui teledefinitivo porque estava muito desangrado com um jogador internacional lá vão 20 jogadores ou 20 e tal jogadores e eu não fui claro que estas coisas têm que se dizer quem gostar gosta quem não gostar não gosta o Eriksson escolheu os jogadores ou por outra Eriksson deu a cara mas não foi o Eriksson que escolheu os jogadores para irem nessa digressão porque ele não conhecia quase ninguém e portanto alguém deve ter dito ao Eriksson quem é que deveria dir e eu acabei por não ir quando chegaram fui falar novamente com os dirigentes e com o Eriksson e dizer que não queria ficar porque tinha 19 anos 20 anos ou 21 se eu ver na altura e que estava na altura de jogar e de não ficar parado e o Eriksson prometeu-me que na próxima digressão que era os Estados Unidos que eu já iria e assim foi na digressão aos Estados Unidos na primeira digressão aos Estados Unidos eu fui na segunda digressão dessa época fui e pronto mas era sempre suplente e depois fiz pela vida jogava 10 minutos marcava um golo 2 golos jogava 15 minutos marcava um golo 2 golos e obriguei o Eriksson a pensar a pensar se calhar diferente daquilo que alguém lhe tinha dito pronto e andei ali uns tempos como suplente até conseguir demonstrar que era um valor com que ele podia contar e pronto e comecei então entre os anos seguidos até sair sim Nuno queres avançar? Sim queria fazer aqui uma pergunta relacionada exatamente com a chegada de Eriksson que coincide com o regresso de Diamantino ao Benfica porque 82-83 foi absolutamente fenomenal portanto o Benfica é campeão vence a Taça de Portugal naquela final da Taça nas Antas gol do Carlos Manuel e ainda chega à final da Taça UEFA frente ao Anderlec que infelizmente perdemos quais foram as grandes diferenças o que é que aconteceu aqui para o passado do Benfica passado um ano em que não ganha para no ano seguinte quase vencer todos os títulos foi Eriksson foi alguns jogadores que entraram o que é que se passou aqui? Não os jogadores já já os jogadores estavam quase todos lá chega Tronberg Salvoer e parece-me não me lembro assim de mais ninguém aquilo que houve realmente foi a grande resolução do que houve a nível do treino eu costumo sempre dizer muitos copiaram alguns trocaram os nomes a terminologia muitas vezes que logo se passou a usar um determinado tempo para também dar a sensação que se criava alguma coisa passou de chamar-se um treino integrado por exemplo para uma priorização tática que não era nem mais nem menos ou não é nem mais nem menos aquilo que Eriksson trouxe para Portugal e para o mundo do futebol em 1982 é só para dar um pequeno exemplo vou dizer dois meses antes por exemplo antes da chegada da Eriksson os treinos demoravam duravam uma hora uma hora e meia duas horas não se podia parar para beber água o treino o chamado treino convencional que era aquilo que se usava na altura e o modelo típico do microciclo semanal era segunda-feira folga terça-feira uma peladinha e banhos e massagens quarta-feira um treino físico de manhã e depois um jogo à tarde na quinta-feira treino de conjunto na sexta-feira uma peladinha banhos e massagens no sábado uma peladinha e hotel para jogar no domingo esta era a semana tipo do futebol português passámos de treinos de duas horas uma hora e cinquenta uma hora e quarenta para treinos de cinquenta minutos sessenta minutos treinos divididos por setores por exemplo que nós nunca tínhamos ouvido falar ou seja defesa médios avançados com exercícios específicos de dez minutos cada exercício dez doze minutos o máximo depois com período de repouso de um dois minutos para hidratação que nós nunca tínhamos ouvido falar aquilo que nós sabíamos é que dois meses antes quando às vezes com calor queríamos beber água os treinadores não nos deixavam beber água porque diziam que dava aquela dor de burro e então era tudo novo sei lá para caricaturar melhor esta situação daquilo que estou a dizer o primeiro treino que na altura as equipas tinham Sporting Bolenses Turil Benfica as equipas de Lisboa principalmente utilizavam a mata do Estádio Nacional e que grandes tareias lá levámos com o Mortimor por exemplo os treinadores ingleses nessas coisas levávamos grandes tareias no início da época com o Ericsson quando chega vamos de autocar no Estádio da Luz para o Estádio Nacional lembro-me deste tipo de conversa não me lembro sei bem assim mas foi quase o Tony ainda dentro do autocar dizer ao Ericsson quando já estávamos a chegar ao Estádio Nacional que ali era o sítio onde as equipas de Lisboa faziam as pré-épocas e o Ericsson virou-se e disse para ele bem, mas eu venho treinar uma equipa de futebol não venho treinar atletismo que eu saiba os campos de futebol não têm árvores no meio isto foi o primeiro treino da Ericsson nós entretanto vamos nos equipar vamos nos equipar e quando chegámos ao campo cá embaixo no Estádio Nacional junto à pista quando chegámos ao campo vimos aquilo que depois toda a gente começou a utilizar que era os cones os mecos e vimos aquilo pá o campo cheio de mecos lá para os exercícios que ele tinha planeado fazer era um circuito um circuito fisicotécnico que nós também nunca tínhamos ouvido falar nisso e faz esse circuito nós quando saímos da cabine e olhámos para o campo a malta começou logo na brincadeira assim porra isto parece uma pista de atletismo parece uma pista de aviação parece que parecia uma pista de aviação à noite então ele chamou-nos sentado ele a conversar a conversar a dizer ao Toninho a fazer a explicação do que iria ser o treino e ficámos todos de boca aberta quando acabou o treino muito mais cansados do que se andássemos a correr uma hora na mata muito mais cansados mas o treino foi desde o primeiro dia desde o primeiro minuto desde o primeiro segundo com bola ou seja começou a haver aí a ideia de que cada modalidade tem a sua especificidade na altura os treinos de início de época eram repartidos entre a condição física e depois mais tarde a parte técnico-tática se é que existia técnico-tática aquilo era jogar à bola e com Ericsson não com Ericsson cada jogador começou a ter tarefas específicas dentro do campo claro que durante os anos depois as coisas foram sendo aprimoradas o treino hoje o treino hoje tem algumas diferenças mas a base do treino que se faz hoje era precisamente ou é precisamente tudo aquilo que Ericsson trouxe naquela altura para o Benfica e portanto isso a novidade do treino a especificidade do treino aliada à grande qualidade da maioria dos jogadores que eram quase todos os jogadores de eleição que fez a diferença e daí ainda ontem brincávamos aqui num grupo resultados de Guimarães 8 Penafiel 7 Braga 7 Marítimo 9 Lenses 8 Farense 7 e 8 era tudo assim uma grande diferença para aliás na altura como o estádio era aberto os treinos eram abertos muitas vezes foram encontrados treinadores nos antigos camarotes do terceiro anel escondidos a ver os treinos é verdade e portanto foi a grande a grande diferença foi essa foi o treino os jogadores eram os mesmos os jogadores eram os mesmos da época anterior e de outras épocas grandes jogadores mas foi o treino que fez toda a diferença até para apanhar o balanço dessa época há um jogo fascinante em Roma que o Benfica na taça UEFA vai jogar a Roma e davam 10% de hipótese ao Benfica e 90% à Roma e esse jogo é à tarde na televisão um jogo absolutamente mítico tem que faltar as aulas para ver o jogo e ainda hoje me fascina saber taticamente o que é que houve ali de revolução antes do jogo mentalmente como é que o Eriksson vos preparou para aquele jogo não na altura nós já o Eriksson trouxe isso também de novo o Eriksson trouxe para o Benfica aquilo que nunca nunca se tinha ouvido falar que era explicar na altura com os meios que havia explicar como é que as equipas adversárias jogavam nós nunca tínhamos ouvido falar nisso tanto coletivamente como individualmente a explicação nós quando íamos jogar mais ou menos já conhecíamos a grande diferença era essa a grande diferença foi aquela que eu há pouco falei foi o treino e quando e quando e quando estavas a perguntar o que é que mentalmente era assim nós jogávamos com qualquer equipa da Europa sabendo que éramos iguais ou melhores nós não encarávamos nenhuma equipa da Europa como melhor que nós e basta ver aquilo que fizemos pouco mais de oito anos ou nove fomos a três finais europeias duas dos campeões e não havia equipas de San Marino não havia equipas da Govénia nem da Lituânia não havia essas equipas e era só campeões tivemos o azar nesses anos de ouro julgo eu de apanharmos o melhor Liverpool da história duas ou três vezes no nosso percurso de apanharmos o Anderleck na final da Taça UEFA que era a melhor equipa da Europa durante vários anos foi a melhor equipa da Europa e depois apanharmos o Milão que era a melhor equipa da Europa nessa altura e o PSV também que era que eram europeus pela Holanda com o Gered com o Koeman e com a companhia portanto foi precisamente agora a grande as grandes diferenças era o treino realmente e era a confiança que nós tínhamos em jogar porque todos nós sabíamos aquilo que hoje faz com que com que se olhem para alguns treinadores como 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 alguém que tivesse descido de Marte revolucionasse revolucionasse nós fazíamos quando hoje se diz por exemplo coisas simples como bem a bola quando chega ao quando faz a circulação até ao lateral direito quando a bola chega ao lateral direito o extremo esquerdo ou ponta de lança e o médio centro e o médio de transição já sabem o que é que tem que fazer e sabem as posições que tem que estar bem isso não é agora isso foi feito em 82 83 nós já fazíamos isso a bola quando entrava no lateral direito havia uma movimento três ou quatro movimentos coletivos que faziam que surpreendiam toda a gente daí aqueles resultados até as equipas depois começarem a conhecer aqueles resultados que nós fizemos nesse ano que era impensável ganhar com alguma facilidade oito ao Guimarães sete ao Braga oito a este nove à aquele sete oito nove quer dizer depois das equipas nos conhecerem perceberem o que é que estava o que é que se estava a passar já ficou mais difícil e portanto aquilo que hoje se faz para dizer e para finalizar aquilo que a maioria hoje se faz fazíamos nós em 82 83 claro com alguma evolução em alguns aspectos mas pelo meio pelo meio disto tudo muita tanga muitas palavrões muitos palavrões que se utilizam hoje no mundo do futebol que não que não significam absolutamente nada absolutamente nada em relação àquilo que as equipas têm que fazer e portanto o Eriksson trouxe já agora já que estávamos a falar do Eriksson já agora tenho aqui uma e na sequência porque depois foi o Cernay e não trouxe assim nada de especial ficámos com o Cernay e o Toni mas porque já falaste também no Morte e Mora Cernay que tinha treinado o Bayern Múnich atenção sim 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 o Toni e não mas não é que eu vou explicar isso ele vinha de um grande grupo não se deu bem caro não foi um treinador que não se adaptou principalmente à falta de à falta de 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 profissionalismo de profissionalismo não dos jogadores mas à falta de organização profissional que não havia a chamada estrutura não havia toda a gente percebe e sabe quem eram os dirigentes da altura eram pessoas que adoravam o Benfica fizeram muito pelo Benfica mas que não tinham o mínimo dos mínimos para gerir uma equipa de futebol e quem vem e esse era quem vem de um clube como o Bayern de Munique onde havia já essa estrutura profissional chega ao Benfica a julgar que o Benfica era um colosso mundial e era em termos de resultados em termos de jogadores em termos de nome de clube era um colosso mundial mas depois era só isso não tinha mais nada o Benfica para gerir todo aquele grande clube o clube que já tinha sido campeão europeu várias vezes e que tinha ido a muitas finais europeias havia uma secretaria com três funcionários exatamente aí sim houve uma grande evolução ainda era um bocadinho amador não se adaptou não se adaptou não se adaptou a isso e claro depois as pessoas também não facilitaram absolutamente nada e depois apanhas a segunda vida do Mortymore que era aqui que eu queria chegar e acontece na época 86-87 que eu me recordo perfeitamente é uma montanha-russa incrível porque tanto em dezembro estávamos a levar sete em Alvalade como depois em maio estávamos a ser campeões contra o Sporting em casa e depois fomos ao Jamor e ganhámos ao Sporting em que eu acho que terá sido um dos melhores jogos da tua vida não sei se concordas com isto ou não que é uma final com o Sporting e quem não viu que vai haver os golos do Diamantino nessa final incrível no fim dessa montanha-russa toda quer dizer feitas as contas o Benfica faz a dobradinha e manda-se embora ao Mortymore como é que isto é possível? Não é possível aliás esse jogo do Sporting com 7 a 1 é o único jogo que perdemos tal e qual portanto não perdemos mais nenhum jogo foi a única derrota e fomos campeões só com essa mácula o problema é que a equipa poderia fazer sempre muito mais eu sou daqueles que o meu grau de exigência para quem tem que jogar no Benfica vai muito para além daquilo que às vezes vou ouvindo e vou aceitando e reconheço que muitas vezes muitos jogadores dão o seu melhor mas o grau de exigência que eu tenho para o Benfica para quem deve representar o Benfica é grande e isso fez com que o Mortymore saísse porque é verdade que ganhávamos mas quem se lembra dessa época a maioria dos jogos ganhávamos por um zero e o Mortymore não conseguia não tirava rendimento o rendimento necessário individual e coletivo da qualidade que tinha à sua disposição isso fez com que os dirigentes percebessem que estava na altura de fazer o Benfica seguir outro caminho porque os adeptos do Benfica eram muito exigentes e continuam a ser embora muitas vezes na minha opinião já nem tanto mas continuam eram muito exigentes e achavam que a equipa tinha valor para não só ganhar mas também ter outro tipo de exigir fazer outro tipo de exibições e isso fez com que o Mortymore saísse no final tempo o que aconteceu com o Sporting foi um dos melhores da tua carreira aquele dois era o Sporting na final da taça possivelmente eu houve vários jogos sei lá o jogo com o Steu de Bucarest por exemplo no Estádio da Luz fabuloso e esse é o melhor ambiente Diamantino que viveu na Luz sim sim um jogo com o Sampdoria por exemplo onde o Sampdoria tinha uma equipa fabulosa também e há uma história engraçada eu sei eu quando estou quando estamos a conversar isto não passa de uma conversa não é uma entrevista eu gosto de contar algumas histórias pelo meio nós tínhamos jogado Salvoer com o Salgueiros ou com o Covilhã não me faço ideia e o Mortimor mais uma vez tinha embicado comigo como é que ele o tratava? como é que ele o tratava? normal mas com alguma distância haveria histórias engraçadíssimas com ele depois porque eu também o estatuto nessa altura já era diferente eu já era capitão também embora não fosse o capitão absoluto porque era o Shell eu era o segundo capitão e então esse jogo com o Sampdoria foi a primeira eliminatória da Taça das Taças de 85 primeira mala já sim por aí e eu sei que o jogo anterior eu tinha ficado a suplente acho que foi com o Salgueiros era o Humberto Coelho o treinador eu não sei se estou a mentir se estiver a mentir peço desculpa ou se foi um jogo na Covilhã onde eu marquei dois golos ganhámos 3-0 e eu assim bem quarta-feira vou jogar de certeza com o Sampdoria deve ter sido com o Salgueiros ganhámos 5-0 5-0 eu fiquei eu fiquei suplente nesse jogo também e sei que ao intervalo estávamos empatados 1-1 salvo o erro e o Tony no túnel vira-se para mim o Mortimor não estava cá tinha ido a Itália ver a Sampdoria e o Tony no intervalo chamou-me e disse-me lá no túnel antigo isto está mal eu só vejo uma hipótese da gente dar a volta ao jogo é que tu entrares mas o homem não quer que tu joges mas estamos a levar aqui já estamos a levar umas acebidelas isto na segunda parte vai ser complicado se os acebios continuarem não sei o que vai ser complicado eu só vejo que é uma solução que é entrar mas não me lixo ele não queria que tu jogasses mas não me vais lixar e eu disse epá vou lá para dentro e vou fazer o meu melhor acho que marquei um golo ou dois ou marquei um e dei dois ou três a marcar foi uma coisa acho que ganhámos por 5-1 depois sim certo para dizer o quê isto foi um sábado ou um domingo não me recordo e eu assim quarta-feira vou jogar titular de certeza com a Sampdoria pensei eu Mortimor chega lá de Itália nós só sabíamos a equipa na altura na cabine ou no hotel já não me recordo se calhar na cabine e quando ele dá a equipa mete para eu não jogar eu não sei qual é a ideia dele em termos táticos em relação ao jogo mete o Carlos Pereira que era defesa de direita mete o Carlos Pereira a extrema de direita a extrema de direita a extrema de direita exato claro havia 20 minutos de jogo por aí e nós não passávamos no meio campo estávamos com grandes dificuldades em passar na altura o Sampdoria tinha Cereze Viali imaginei tinha o Trevor Francis tinha o Viali tinha o Mancini tinha o Vercudo tinha uma equipe tinha o Graham Sunes tinha o Trevor Francis tinha uma equipa fabulosa e nós não passávamos no meio campo e na altura éramos só 5 suplentes não é? o banco era pequenino e os suplentes normalmente a malta que está suplente quando as coisas não estão a correr bem de vez em quando deita o olho ao treinador ver se ele olha ou se diz alguma coisa e tal eu o Mortimor tinha a mania de estar com umas moedas numa mão e deixava cair as moedas tipo mola para a outra mão e estava sempre assim e olhava para o Tony e o Tony torcia o bigode e olhava para o Mortimor o Mortimor dizia é Tony é o que vamos fazer e tal e o Tony disse mister eu só vejo uma solução pá é o Diamantino entrar é Diamantino não Diamantino não eu já não me recordo se entrei antes da primeira parte 41 minutos antes do intervalo antes do intervalo antes do intervalo ainda não é? sim 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 pronto sei que depois fiz o aquecimento só desses 4 minutos e na segunda parte isto quando estão-me a falar dos melhores jogos se se lembrarem e se verem o golo que marquei e o golo que dei a marcar nesse jogo é o Rui Águas que é que é são são dois golazes são dois golões são golos de quem gosta muito de futebol o que eu dei ao Rui Águas é realmente um golo é um golo é uma jogada muito muito bonita onde eu faço vários dribbles entre eles uma cueca chamado cueca ao Lombardo ao Lombardo cariquinha ainda tinha cabelo ou já estava assim meio calvo? não já estava meio calvo já estava meio calvo já estava meio calvo esse jogo com o Sporting na final da taça de 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 Portugal onde faço os dois os dois golos em jogadas também muito bonitas mas há vários jogos alguns deles calhar que eu já nem me lembro é onde o Damas diz que sabia quanto fazer os seus o Diamantino nos valeu não foi? é o Ducla de Praga perdemos uns 0 foi incrível tínhamos eliminatório e ganho eles marcam depois aos 75 minutos o 2-1 só me lembro de lá no jogo de lá lembro de uma cena não vou dizer os nomes mas lembro que o Mozart queria dar um soco queria dar um soco num colega o Mozart queria dar um soco num colega de defesa um colega da defesa que tinha sido tinha na opinião do Mozart tinha sido ele o culpado de um golo salvo erro e o Mozart queria-lhe dar um soco dentro do campo isto era o Benfica sabes que eu sabes que eu num jogo num jogo qualquer acho que foi com o Ceuta de Bucarest também há um colega nosso que cometeu ali um erro todos erram não é? mas cometeu um erro que ia dando gol e a bola foi canto e eu desci eu erradamente vinha aos cantos cabecear era mentir e também tinha medo de me ter no meio dos gays grandes que iam à área a finalizar com os tevelos e cabeçadas e sei que via correr para o canto fiquei fora da área mas via correr para o canto cheguei dentro da pequena área e dei um pontapé neste tal colega que fez canto e disse-lhe a ele se formos eliminados pela culpa estás lixado e dei-lhe um pontapé dei-lhe um pontapé nesses jogos ninguém viu claro dei-lhe um pontapé foi um pontapé a Mozart dissimulado foi foi um pontapé o gays ficou assim a olhar para mim nem abriu o bico eu sabia que tinha feito mal também mas pronto isto para dizer havia um grande espírito havia uma grande paixão Demantino não ter ganho um troféu europeu é a sua maior mágoa da carreira? sabe que eu vi sempre o futebol de uma maneira eu vi sempre o futebol de uma maneira onde as coisas são são efémeras daí também eu hoje não sabia se havia de dar esta termos esta conversa aqui com uma prateleira cheia de livros por trás de mim também ou se havia de dar a entrevista indo ao sótão tirar as taças e as camisolas e as medalhas e fô-las aqui todas por trás de mim era bonito não tenho não tenho nenhuma sala aqui na minha casa embora não tenho nenhuma sala com grande exposição de nada tenho tudo no sótão dentro de caixotes portanto olha sempre para o futebol dessa maneira o que teve de ser foi o que teve que acontecer aconteceu e não mais que isso poderia ter outra carreira possivelmente olha por exemplo se não tenho lesionado antes daquela final da taça dos campeões europeus teria jogado essa final tinha um pré-acordo já feito com com a equipa que na altura era uma das melhores equipas de França que era o Montpellier o contrato foi feito ou pré-contrato foi feito pelo empresário na altura que era o melhor empresário do mundo na altura que era o empresário do Eriksson e que depois trouxe o Manique o Stronberg o Terno o Schwarz que era o senhor Borglantz tinha um pré-contrato assinado com o Montpellier no meu lugar depois acabei por não ir eu veio um jogador famoso que se tornou famoso depois que é o Valderrama o colombiano e possivelmente segundo o senhor Borglantz não sei também já faleceu mas segundo ele me disse na altura havia a grande possibilidade ir para o Bayern de Munique nessa altura e portanto as coisas são mesmo assim são o que são eu hoje também sinto-me muito muito elogiado embora às vezes não goste mas sinto-me muito elogiado pela maioria dos adeptos e sócios de Benfica quando me encontram assim é pá por causa de você que não ganhámos aquela final olha o Veloso queixa-se do mesmo Diamantino o Veloso queixa-se exatamente do mesmo é verdade é que a pessoa estava-se preparada com o Diamantino e depois acabou quatro dias antes a coisa mudou sem essa final não era porque eu realmente estava a fazer as coisas estavam-me a correr bem estava a fazer uma excelente época porque eu tinha saído do extremo para para médio médio ofensivo ou médio de transição como agora chamam e quase todo o jogo coletivo passava passava por mim pelo médio de construção se assim se quiser dizer agora e as coisas na altura estava-me a correr muito bem e pronto e há essa subjetividade toda de se dizer que que se eu jogasse as coisas teriam corrido se calhar tínhamos levado três em vez de ir ao prolongamento tínhamos perdido o jogo Nuno vai Nuno não joguei paciência não joguei não joguei acabou não faço não sou de ficar a querer tirar mágoas por aquilo que aconteceu por aquilo que fui ou que poderia ter acontecido a única coisa que eu gostava mesmo isso é verdade a única coisa que eu gostava mesmo era ter nascido 10 ou 15 anos depois mais tarde eu tinha aqui uma questão se me permite vai 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 que era precisamente nesse sentido que o Diamantino era um jogador virtuoso que dava nas vistas como já referimos aqui não só no campeonato nacional mas também nas competições europeias portanto grandes exibições com o Estrela Vermelha um golo do outro mundo de fora da área a lembrar um bocadinho aquele do João Pinto no 6-3 é avalado em Anfield também um grande golo contra a Sampdoria uma exibição soberba um jogador que dava muito nas vistas então a minha questão para o Diamantino era quanto valeria um Diamantino hoje em dia? não faço ideia e quanto valeria o Ozebio por exemplo são coisas ou um Xalana o Diamantino é um Xalana cada um vale o que vale olha por causa de Xalana e dessa história do quanto valeria do quanto valde o que é que poderia ser eu quando tive quando regressei ao Benfica em 2008 para para eu não sei como é de adjetivar para ser treinadora de junto pertencer à equipa técnica do Kike Flores eu e o Xalana acabámos depois de andar por ali durante um ano uma vez que estávamos no parque de estacionamento andávamos ali os espanhóis ficavam dentro da cabine e nós saíamos eu e o Xalana equipados e andávamos por ali no parque de estacionamento no Seixal e esta é uma história engraçada por causa que tem a ver com essa pergunta chegou chegou o falecido o falecido Reis no no Mercedes McLaren depois passado um pouco chegou o Di Maria no Audi RS8 e depois chega o David Luiz num Jeep Audi um Q5 ou um Q7 ou alguma coisa qualquer e nós andávamos por ali e o Xalana dentro daquela humildade toda dele e aquela boa disposição sempre abraçou-se a mim e dizia para o David Luiz que era um quer e é julgo eu ainda uma excelente pessoa um miúdo na altura dos melhores que eu conhecia em termos de bondade e de educação ele virava-se para o David Luiz e para o Di Maria e dizia é pá vocês chegarem de RS8 e Audi e Mercedes e abraçados a mim dizia assim eu e este se jogássemos hoje vínhamos de helicóptero para responder um bocadinho à pergunta que estavam a fazer está respondido o Chalana o Chalana dizia isso olha eu e este se jogássemos vínhamos de helicóptero não vínhamos de RS nem de McLaren nem nada é pronto mas o teu seu tempo as coisas todas tem o seu tempo agora se eu tenho pena ah tu não tenho tenho muita pena de não ter nascido 10 ou 15 anos depois mas sou feliz já o que é joga salvos João sim 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 bora bora como tinha tomado conta aqui das operações mas há pouco estava a deixar para os outros companheiros mas vou aqui não vou aqui direto vou aqui direto à pergunta da final da Taça UEFA mesmo que há aqui o pessoal no chat o Orlando Paredes sempre pode como é que eu falhei aquele gol exatamente e sabes que o Zé Luiz também me fala muito disso eu acho que o Zé Luiz e nós temos a deles com isso não isso é para isso tem muito a ver olha muitas vezes eu refiro isso não só esse lance há mais quando quando existe alguma suspensão sobre os jogadores porque é que falham porque é que tanto a defender como a atacar porque é que muitas vezes falham e dá gol porque é que muitas vezes falham ao fazer golos quase golos que toda a gente diz eu este marcava acontece a toda a gente foi um cruzamento do Zé Luiz já quase na pequenária ou dentro da pequenária ou quase dentro da pequenária já não me lembro bem sei que tinha a baliza escancarada só com o guarda-redes e tanto quis colocar a bola que a bola em vez de me bater na parte dentro do pé bate-me um pouco entre o pé e o tornozelo e subiu subiu e bate na barra foi uma oportunidade de falhar como muitas outras que falhei mas o futebol é mesmo assim e ainda tínhamos o segundo jogo para dar a volta não é? sim sim tínhamos que jogar no Luz há uma coisa que ficou que ficou marcada nesses jogos ou pelo menos nesse da Bélgica lembra-me perfeitamente algumas crónicas internacionais terem dito que há muitos anos alguns anos não digo muitos mas há alguns anos não era visto um jogo de futebol tão bom nem nas finais da Liga da Taça dos Campeões Europeus na altura nem na Taça das Taças nem na Taça UEFA como era chamado na altura não se tinha visto um jogo tão bom isto porque nós fomos jogar como no início da nossa conversa quando se falou de Ericsson nós fomos jogar sabendo que poderíamos ganhar o Anderlecht e que poderíamos ser melhores que o Anderlecht tinha também grandes jogadores nessa altura Verkautra no Morten Olsen que foi selecionador dinamarquês durante muitos anos guarda-lheis mutaron que era ótimo Luke Neely tinha grandes 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 jogadores e nós fomos jogar Bruxelas como se estivéssemos a jogar no Estádio da Luz perdemos um zero empatámos um na Luz uma história também engraçada estágios não havia o jogo foi à tarde às sete ou à noite não me lembro bem sei que não houve estágio nós fomos fomos de casa para o Estádio da Luz de manhã fizemos um treino fomos almoçar descansámos e fomos jogar a final da Taça UEFA portanto nada simples sem o João Alves na equipa não é? sim sem o João Alves na equipa porque o Eriksson entendia o futebol de outra maneira achava que o Strunberg achava que o Strunberg era um jogador que poderia dar outra dimensão física e ofensiva à equipa embora toda a gente reconheça o grande valor individual que o Alves tinha mas o Eriksson tinha uma forma muito curiosa de olhar para o futebol daí ter aproximado do Benfica das grandes equipas europeias da altura das melhores equipas da Europa na altura e então fez com que dizia o Eriksson sim senhor é claro que o Alves era um jogador extraordinário como se costuma dizer no futebol onde metia os olhos metia a bola mas como nós tínhamos que fazer uma coisa que surpreendeu também toda a gente isto não dava para falar em todas as inovações que Eriksson trouxe nesta conversa mas uma delas era precisamente isso era aquilo que hoje se chama pomposamente a pressão alta nós treinávamos e fazíamos isso não há muito tempo para estar agora a explicar todos os pormenores do que é como era feita essa pressão mas o Benfica pela sua história a sua tradição nos últimos anos muitas vezes isso não tem acontecido e não se tem andado muito bem o Benfica jogava em 4-4-2 ou jogou quase sempre em 4-4-2 durante toda a sua história e Eriksson foi daquele que interpretou melhor esse 4-4-2 com essas novidades que trouxe em termos de treino que fazia com que nós abafássemos completamente as equipas aquilo que hoje vou voltar novamente às novas terminologias aquilo que chama-se zonas de pressão nós dávamos estudávamos a equipa que íamos jogar e os jogadores que tinham mais dificuldade em sair a jogar da equipa adversária e então dávamos esse espaço essa zona do campo para que os guarda-redes pudessem dar-lhes a bola nós fazíamos que estávamos distraídos e que vínhamos para o nosso meio-campo e assim que a bola entrava nesses jogadores toda a equipa subia quase até a linha do meio-campo como isso ninguém fazia não era normal não era normal não ninguém fazia em Portugal ainda poucas equipas faziam na Europa esse tipo de pressing fez com que esses resultados fossem aparecendo com muita naturalidade e portanto eram grandes equipas e grandes jogadores Antino é verdade que o Porto lhe ofereceu três vezes mais na altura e o Diamentino recusou eu li essa história e gostava de saber se era verdade e porque é que naquela altura recusou sendo uma proposta muito melhor financeiramente não foi só essa era a segunda vez que o Porto me tentava contratar o Sporting também tentou contratar mais duas vezes e eu sempre tive dentro da minha rebeldia fui sempre um pouco conservador e depois acredito muito nas coisas que gosto às vezes magoou-me outras vezes já é prejudicado não sei se ninguém tem culpa são opções que eu tomo mas foi 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 feito esse foi feito esse convite na presença de um na presença de um de um ex-presidente do Benfica foi feito no seu hotel em frente a ele onde me foi metido onde me foi metido um cheque no bolso um cheque na altura de muito muito dinheiro em outubro a dizer a partir de hoje você é jogador do futebol do Porto eu estava em negociações com o Benfica que estava acabava o contrato no final da época nós estávamos em outubro ainda e aquilo que eu disse aquilo que eu disse a Pinta Costa na altura foi ele que me confidou na presença de um dirigente do Porto que era o do Sr. Ribeiro de Magalhães e desse presidente do Benfica ou dois presidentes do Benfica eu disse ao Pinta Costa que olha eu tirei o cheque não sei se fiquei branco se fiquei azul se fiquei vermelho se fiquei amarelo sei que era muito dinheiro para a altura e disse-lhe olha eu não preciso de cheque nenhum o senhor fica com a certeza se eu não assinar pelo Benfica eu sou jogador do Porto não preciso de cheque nenhum o certo é que eu tinha a certeza que iria ser jogador do Benfica claro e tanto tinha a certeza que acabei por assinar pelo Benfica por três vezes menos e pronto claro que isso depois também não foi reconhecido na altura quando saí também não foi muito reconhecido mas pronto são águas passadas o que importa aqui é a minha paixão a minha a minha entrega a minha paixão pelo clube e portanto não estou nada arrependido não era por mais uns milhares neste caso de euros me iria fazer mais feliz aquilo que me fez aquilo que me faz muito feliz muitas vezes por reconhecimento ainda daquilo que eu representei no Benfica para o Benfica também é claro que sou tudo tudo aquilo que sou devo ao Benfica como pessoa como a vida que felizmente tive mais ou menos desafogada foi 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 derivada ao Benfica tive o meu maior o meu maior prémio tive-o há poucos dias há pouco tempo há poucos meses quando mandam-me uma foto da minha fotografia enviam-me uma foto da minha fotografia da minha caricatura não sei se tem algum nome específico naquele mural em frente à rotunda do Estádio da Luz junto aos maiores jogadores de sempre do Benfica é o meu maior orgulho terem metido ali não sei se exageraram ou não mas feito por adeptos feito por sócios do Benfica tem 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 para mim uma importância incalculável e esses são os meus maiores prémios o resto tudo passou e cá estamos Nuno está bem sim pronto eu nasci em 82 eu quando eu nasci andava de fraldas coitada da minha mãe a aturar-me aos berros estava o Diamantino já a fazer estragos no Benfica com o Eriksen então eu gostava de saber de onde é que vem a Alcunha Diamante não faço ideia talvez por ser diminutivo o Diamantino não faço ideia eu ia dizer mas não foi eu ia dizer que já alguém tinha feito isso no primeiro jogo que eu fiz para o Vitória de Estúbal nos Séniores primeiro jogo no Campeonato Nacional depois de uma grande exibição em que o Vitória ganhou por seto ou um overzinho mas não era não era Diamante como chamaram foi o Sr. Alfredo Farinha que é um grande jornalista da bola na altura mas não foi não foi Diamante o título era nasceu uma estrela no SAD não teve nada a ver com o Diamante Diamante não sei de onde vem mas terá a ver se calhar com o diminutivo de Diamantino não sei é até a ver com isso era era até carinhosamente assim no terceiro anel a coisa nasceu na bancada pelo menos a ideia que eu tenho de ir ver os jogos era essa era mesmo diminutivo e fica muito bem que era o Diamante da equipa eu gostaria de saber se naquela final de 85-86 com o Futebol Clube do Porto que nós ganhamos por 3-1 é verdade que foram os jogadores que fizeram a equipa havia dois jogadores que fizeram as equipas quase todas dessa época foram dois jogadores que faziam isso ao contrário do que era ao contrário do que era falado na altura eu não pertencia a esse grupo o Cherney não queria assim nada comigo nesse aspecto e havia dois colegas que eram sempre chamados para fazer a equipa é verdade mas esse jogo tem uma curiosidade esse jogo tem uma curiosidade também engraçada que é que é estava também em conversa ouvi muita conversa sobre a minha saída do Carlos Manuel e do Zé Luís para Braga e a verdade é que o Braga ofereceu um contrato nessa altura duas vezes superior ao do Benfica aquilo que nós ganhávamos no Benfica e então nessa final o Fernando Martins chegou à cabine antes do jogo e disse ao Cherney que o Diamantino Zé Luís e o Carlos Manuel não iam jogar e o Cherney virou-se para o Sr. Fernando Martins e disse o Sr. é o boss eu já dei a equipa que vai jogar se o Sr. não quer que eles joguem o Sr. é o boss vá lá dentro à cabine e vá dizer a eles para se desequiparem claro que não foi foi e acabámos de ganhar 3 a 1 3 a 1 mas houve essa história o Cherney por muitos defeitos que pudesse ter era aquilo que nós chamamos era teso era um homem teso nós jogámos com a Alemanha por exemplo num estádio nacional para o europeu para o mundial não me recordo agora ganhámos 2 a 1 marquei o gol do Portugal nesse jogo também e nessa 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 altura havia uma animosidade enormíssima contra o Cherney os jornais portugueses trouxeram notícias que o Cherney tinha dado informações ao selecionador alemão da maneira como Portugal e como os jogadores portugueses individualmente jogavam qual é o espanto toda a gente Cherney vai ao estádio nacional sozinho com o seu tradutor que agora é médico do Benfica que é o doutor Pedro Magro vai sozinho com o tradutor que na altura era o miúdo o Pedro e vão os dois sozinhos para o meio da bancada ver o jogo isso foi o caminho do México em 86 não foi? pois por aí era um homem de coragem era um homem com uma personalidade fortíssima e agora eram precisas para aí 50, 60, 70 páginas para contar-me histórias do Cherney o Marcos gosta disso para perguntar por uma história do João Félix não isso é é é uma das como é que eu hei de dizer é uma das falhas muitas vezes que as pessoas também não podem pensar em tudo é verdade que muitas vezes acontece no Benfica isso foi há pouco tempo foi foi numa foi no jantar de campeões do Benfica na trafaria há um ano passado salvo eu e nós estávamos numa mesa e o e o Zé Marques quis tirar uma fotografia com o João Félix e comigo e entretanto chamou o João Félix cumprimentou perguntou ao João Félix se o João Félix sabia quem eu era e o João Félix olhou assim para mim de lado de lado como quem diz olhou assim para mim sei lá quem é este gajo e o Zé Marques depois acabou por dizer este senhor que está aqui era o João Félix no meu tempo de miúdo ficou assim a olhar para mim ah está bem está bem foi no jantar de comemoração do 37 sim 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 não foi engraçado claro são coisas que não não olho para isso de uma maneira muito muito reprovável porque é mesmo assim quer dizer o João Félix é o João Félix eu fui eu ele é quem é eu sou quem sou e o miúdo olhou para mim de tipo agora há uma coisa que deveria de saber estes miúdos que são feitos que estão na formação do Benfica deviam-te conhecer um pouco da história do Benfica o senhor Simões ontem falou nisso pois deviam-te conhecer um pouco da história mas pronto o o o dia foi treinador de júniores no Benfica em 2009 2010 sentia que isso já era um problema na altura sim senti senti porque quando quando no primeiro dia aliás eu falei com alguém sobre isto não sei se com o Rui Costa sei que lembro-me ter falado com alguém sobre isto principalmente naquela altura hoje na formação do Benfica os treinadores são não tem história não tem história como jogadores do clube mas naquela altura havia alguns e eu acho que quem fazia parte da formação embora estejam ainda julgo eu espalhadas fotografias nos corredores da formação de vários jogadores do Benfica eu pelo menos há pouco tempo estive lá e vi algumas fotografias ainda expostas mas quer dizer se ninguém explicar aos miúdos quem são é igual e então na altura quando foi o meu primeiro treino de júniores a primeira conversa no auditório eu disse a alguém não me recordo a quem mas lembro-me ter dito alguém que tem dois jogadores porque o meu treinador de junta era o Xalana e o outro era o João Tralhão e o Renato Paiva também estava lá lá estava o Renato era treinador iniciado iniciado e o Bruno Lages era de juvenis era o treinador de juvenis e o Renato iniciado mas eu disse na altura que que os miúdos deviam na altura devia-se ter preparado um vídeo do Xalana isto até para 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 os miúdos nos ficarem a conhecer melhor saber que não estavam ali até para aquilo que depois nós quiséssemos transmitir eles tivessem a atenção necessária que não era só um treinador de futebol que estava ali mas alguém que lhes transmitia conhecimento e o que era o Benfica conhecimento prático conhecimento prático e principalmente o que era o Benfica mas isso foi sempre foi sempre uma tarefa que que eu que eu aos novos aos jogadores mais novos foi sempre uma das minhas tarefas porque eu tinha aprendido também eu cheguei ao Benfica muito muito miúdo e joguei com o Tony e joguei com o Humberto Coelho vários anos com o Tony menos porque o Tony acabou em 80 ou 79 salvo erro com o Humberto ainda joguei mais alguns anos nené e tentava transmitir aquilo que esses jogadores me tinham transmitido a mim o que era o rigor e o que era a paixão e o que era ser jogador do Benfica ou ser um jogador à Benfica e eu tentei 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 durante todos os anos em que lá estive tentei passar 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 isso a quase todos aqueles que lá vinham ainda hoje muitos deles já vão hoje com 50 e tal anos da meninidade muitos deles que ainda contam histórias assim e quando tu me disseste isto assim assim e assim foi por causa disso é que tu foste bom jogador por causa desses conceitos é que tu foste jogador mas e tentei tentei fazer isso nos júniores tentei fazer isso nos júniores fizemos uma coisa muito engraçada eu fiz uma coisa muito engraçada na altura de todos os jogos que fizemos 38 ou 37 ou 36 com campeonato inicial mais depois o campeonato fase final perdemos um jogo foi em Belém perdemos um único jogo foi em Belém de resto na fase final não perdemos nenhum jogo mas acabámos por não ser campeões porque empatámos empatámos em casa com o Porto e com o Sporting tínhamos ido ganhar Alvalade depois empatámos com o Porto e com o Sporting e fomos empatar Guimarães também e pronto e não fomos campeões nacionais mas eu tentei ainda hoje ainda há poucos dias o doutor Pedro Magro me recordava essa tal primeira conversa no auditório com os júniores eu nunca tinha treinado júniores na minha vida fui apanhado um pouco desprevenido nessa altura até porque as coisas não correram muito bem nessa minha passagem como treinador e não interessa agora também estar aqui a revelar mas uma das coisas que eu disse aos miúdos aos júniores foi eu nunca fui treinador de júniores mas ser treinador é igual em todo o lado é igual em todos os escalões porque vocês são júniores para onde já vão ser séniores portanto aquilo que eu vou não os vou tratar como adultos não os vou tratar como crianças não os vou tratar como júniores vou prepará-los para serem jogadores dos séniores do Benfica na próxima época e portanto lá fora depois posso ter essa afinidade com vocês de pai para filho mais velho para mais novo aqui dentro vão ser jogadores de futebol e vão ser vão ficar preparados muitos de vocês para serem jogadores do Benfica foi assim o Pedro Magro o doutor Pedro Magro recordava-me essa conversa porque eu acho que por muito que outras pessoas tenham ideias completamente diferentes eu acho que quando chega a esse patamar nesta altura já existe equipa B e equipa de sub-23 há que ter jogando no Benfica há que preparar jogadores à Benfica e não minutos que sabem dá uns pontapés na bola e portanto foi isso que eu tentei fazer acabámos por marcar 132 golos salvo erro ou 118 golos e se faremos 16 ou 18 golos só porque eu achava que eles tinham que ser muito melhores que os outros não deixava eles não deixava os jogadores dos juniors nessa altura não os deixava festejar festejar golos eles não festejavam os golos a primeira coisa que tinham que fazer era quando marcassem um golo ir buscar a bola à valise e vir a correr para o meio campo meter a bola para o jogo recomeçar o mais rápido possível para tentarmos marcar novamente e então naquela fase inicial eu propus-lhes um objetivo que foi marcarmos 100 golos e lembra-me perfeitamente num desses atingimos esse objetivo no jogo na Madeira com o Marítimo e quando fizemos os 100 golos a equipa vir toda a correr ao banco ter comigo e com os outros todos com o Solano e companhia tudo abraçado porque tínhamos atingido a meta dos 100 golos muitos deles acabaram por ter umas carreiras e tem ainda jogam muitos deles Nelson Oliveira o Diogo Sigueira está no Rio Ave o Roderick o Danilo o Mário Rui o Mário Rui o Luís Martins vários jogadores bons jogadores e portanto eu tive sempre essa preocupação quando estava no ginásio de Benfica de transmitir-lhes aquilo que era ser jogador do Benfica e ser um jogador à Benfica tentei sempre fazer isso e portanto como jogador fazia isso com os colegas mais nossos que chegavam sempre ao clube muito mais o faria como treinador e portanto a minha exigência normalmente não faço muito em público mas faço nesses almoços onde o Jô já participou onde eu muitas vezes me confesso maravilhoso à próxima também quero ir João eu até queria aproveitar para fazer aqui uma pergunta diretamente ao Diamantino sobre o Diamantino jogador para ser jogador do Benfica naquela altura era preciso ser homem de barba rija porque quem queria ser campeão na luz arriscava-se a levar com uma invasão de campo coisa que hoje em dia esta miudagem nem sabe o que é a minha pergunta para o Diamantino é a seguinte a invasão de campo era o pior pesadelo dos jogadores mesmo numa hora feliz que era sermos campeões ou aquelas manifestações à porta da à saída ao pé da estátua de pedra quando eram abordados já nos carros quando as coisas corriam mal qual é que era o pior pesadelo para os jogadores do Benfica era a invasão ou eram as abordagens lá fora as abordagens eram sempre piores mas a invasão também era dura o Álvaro chegou a ficar nu nem em pleno relevado sim vários não cá fora era sempre mais chato quando as coisas não corriam bem e quando as coisas não corriam bem não era não era muitas vezes perder porque eu não me lembro assim de muitas derrotas no Estádio da Luz ganhar por poucos jogar mal sim era ganhar por poucos e jogar mal uma vez na taça dos campeões europeus por exemplo a ganharmos por 4-0 ao Partizan de Tirana salvo erro a ganharmos por 4-0 e foi desde os jogos em que mais vezes fomos assebiados e estávamos a ganhar por 4-0 ao Partizan de Tirana não porque estava um 0 aos 70 minutos só estava um 0 sim por aí era a subiúse atrás da subiúse e portanto mas cá fora era sempre mais complicado quando as coisas não corriam bem eu uma vez tive que sair dentro de um tive que sair pelo lado do terceiro anel dentro de um jipe deitado estava a retomar a gente na parte da frente na porta principal milhares de pessoas e eu deitado num jipe a passar para sair do Estádio mas foi a única vez também foi a única vez meninos 10h30 a última ronda de perguntas que o Sr. Demantino tem que jantar vamos lá João Nuno tem que jantar claro verdade Sr. Demantino jogou com tanto craque como é que era a luta pela titularidade e como é que eram aqueles treinos naquela altura havia muito picanço saudável por ir para os 11 havia a competição normal entre quem quer jogar tínhamos que tudo fazer e aproveitar todos os momentos e todas as oportunidades que os treinadores nos davam para podermos reverter muitas vezes as ideias que eles não tinham a nosso respeito eu contei no início da nossa conversa o que me aconteceu por exemplo onde consegui onde consegui fazer com que a Eriksson pensasse que eu poderia ser um titular e um jogador importante e portanto tínhamos que fazer pela vida não há não há não há volta a dar algum sacrifício pelo meio muitas vezes sentirmos injustiçados porque um jogador acha sempre que é melhor que o outro e depois é lá dentro que se resolve tudo e é lá dentro que se tem que demonstrar tudo e eu tive essa felicidade como digo talvez por ter alguma qualidade também mas por exemplo com o Eriksson desses jogos da América nos Estados Unidos depois um jogo lembra-me pelo passo de Ferreira para a Taça de Portugal onde o Eriksson me meteu a jogar como ponta de lança pela primeira vez tinha havido o Mundial de Itál de Espanha de 82 e eu nunca tinha jogado a ponta de lança tive que jogar como segundo ponta de lança e marquei dois golos nesse jogo e ele chegou à cabine aderrou-se a mim dizendo é Diamantino é igual a Paulo Rossi porque era um jogador muito móvel Paulo Rossi era um grande ponta de lança um jogador muito móvel não era aquele ponta de lança de aquele ponta de lança característico da área e ele então dizia-me que era um ponta de lança a Paulo Rossi era parecido com o Paulo Rossi e depois daí jogar o segundo ano como ponta de lança e ficar um gol ou dois golos da bola ter ganho a bola de prata por exemplo mas era aproveitar todas as oportunidades olha eu por exemplo num jogo em Guimarães comecei como extremo direito fui para o extremo esquerdo joguei como médio centro e ponta de lança no mesmo jogo fiz quatro posições e portanto não ia dizer que não queria eu queria era jogar fosse onde fosse e queria era demonstrar o meu valor e a competição teria que ter tinha e tem que ser assim nisso não muda não é conversar não é quer o melhor empresário do mundo que tem que fazer com que o jogador jogue aquilo que tem que fazer com que o jogador jogue é realmente ser melhor que os outros Muito bem Nuno a tua última questão Sim eu tinha aqui uma questão preparada em relação àquela temporada que o Diamantino porque o Diamantino teve não só carreira como jogador mas também como treinador também passou pelo Benfica como adjunto da equipa principal de 2008-2009 e depois nos Júnior eu tinha aqui uma pergunta preparada realmente sobre essa época mas já vi que o Diamantino não recorda com muito carinho essa época eu estava a ver se aqui se alguém se chegava à frente no chat para dar a minha vez a alguém do chat se calhar eu tenho aqui uma pergunta vou tomar então a tua senhora Diamantino gostava de voltar ao Benfica com algum algum lugar a treinar ou com alguma posição não eu sou treinador e alimento essa alimento essa alimento isso desde há muito tempo primeiro porque sou treinador se me perguntarem assim mas ser treinador principal do Benfica nesta altura depois deste interregno que estou a fazer não forçado mas porque as coisas não aparecem também da maneira que eu quero se me pergunta se tinha se acho que poderia que possa ser útil claro que sim meus conhecimentos como treinador aliado e isso eu acho que é muito importante também nestes clubes aliado a uma grande paixão acho que faria todo o sentido muito bem sem problemas nenhum João Gonçalves a tua última pergunta a última pergunta é fácil vou dar aqui um 11 que é Bento Pietro Humberto Coelho António Baixo Lopes e Veloso Shell Carlos Manuel Stromberg e Xelana Diamantino e Nené Diamantino jogou em alguma equipa melhor que esta? Não não joguei é a equipa de mim fico contente pode-se pôr um ou outro jogador mais mas essa é realmente a equipa aquilo que eu posso chamar uma equipa de ouro é que até a camisola era linda até o equipamento era lindo é verdade que podia juntar mais um ou outro jogador sei lá por exemplo se pudesse juntar não porque o Bastos Lopes não tivesse sido um grande jogador do Benfica grande mas mesmo grande jogador mas se pudesse por exemplo juntar Mozart a Humberto Coelho o Ricardo Gomes a Humberto Coelho o Humberto estava lá o Humberto era o capitão o Mozart e o Ricardo por exemplo pois por exemplo uma dupla fabulosa fabulosa eu considero sempre considerei dos muitos jogos que vi na minha vida de todos aqueles que participei que foram muitos da Seleção Benfica e depois daquilo que vejo depois de ter deixado de jogar futebol nunca vi um central como o Mozart acho que para mim foi de longe ou de longe não digo mas foi o melhor central que eu vi jogar na minha vida nos meus tempos de ver jogos na televisão de ter jogado contra e depois até até esta altura nunca vi um central tão completo como o Mozart Muito bem João Gonçalves já que tens o microfone na mão começa tu então as despedidas amigo Agradecer ao Diamantino deixá-lo ir embora a jantar obrigado por por esta isto foi uma conversa uma entrevista a uma conversa porque é uma coisa que eu tenho aqui vincado com outros tivemos aqui o Mozart e o Paneiro e o Sotoni e o Simões há aqui uma coisa que é básica mas que é preciso ter dito nós todos benficuistas temos um carinho enorme pelo Diamantino temos uma memória eu mais fresca porque vivi esses tempos os mais novos porque tenho ido à procura de ver imagens e perceber o que é que o Diamantino foi para o Benfica mas o que eu quero que fique daqui é o enorme carinho que sentimos pelo Diamantino fazer isto em tempo útil e não depois mais tarde quando já formos todos velhinhos e estarmos aqui a chorar porque não tivemos oportunidade de dizer isto e como tenho este privilégio de contactar com estes craques neste caso o Diamantino o meu muito obrigado por tudo o que deu ao Benfica e continuamos a ver-nos por aí preferência em belos homoses com belas histórias porque o Benfica também é o que representa o Diamantino muito obrigado por esta conversa eu também só queria terminar dizendo obrigado eu também e terminar dizendo que isto foi realmente uma conversa e aquilo que eu gosto mais de fazer é conversar não gosto muito de ser entrevistado gosto mais de conversar o João já esteve em algum desses almoços só para dar esta curiosidade é que o meu lado um lado benfiquista que eu estou a conhecer agora estou a apanhar um lado do benfiquismo que não tinha e foi através desses almoços com estes nossos amigos que o João conhece também alguns nunca me tinha sentido o sócio adepto do Benfica nestes grupos onde nós almoçamos realmente estou-me a tornar aquilo a que se pode chamar um verdadeiro índio você também tem bom professor aquele rapaz o Orlando é um pilantra Nuno tudo despedido amigo sim não é agradecer agradecer ao Diamantino a presença e ter aceito o nosso convite realmente é uma honra estar aqui estar aqui podemos estar aqui uma hora e meia a falar com ele e ouvir as histórias e conhecer um bocadinho do que foi o contexto daquela época de 80 que ele e outros grandes craques representaram o Benfica é de facto um grande orgulho e isto faz um bocadinho parte faz um bocadinho parte daquilo que estávamos a falar há bocado daquela transmissão de valores e de mística e de benfiquismo que aquilo que nós temos vivido hoje com o Mozart com o Simões com o Paneira por aí fora tem sido absolutamente excelente inovidável e fica aqui o meu agradecimento não só ao Diamantino por ter estado connosco mas também a todos vocês que estão a contribuir para que isto aconteça e toda a malta que nos segue no chat portanto um grande abraço a todos e até breve pronto Sr. Diamantino muito obrigado é isso mesmo muito obrigado pela sua disponibilidade avisar toda a malta que está no chat e que nos está a ouvir que terça-feira às nove da noite teremos aqui então Carlos Manuel um abraço a todos muito obrigado e viva o Benfica viva o Benfica um abraço e viva o Benfica Obrigado.